estava tendo. Então essas crianças, elas estão circulando livremente por todas as localidades. A única parte que ficou impedida de alguma forma de estar presente ali foram as forças policiais. O resultado disso é o fortalecimento do tráfico. Pessoas que pensam diferente ou estão mal intencionadas ou não estão bem informadas. Não tem outra opção. Você deixar de se fazer, o Estado deixar de se fazer presente, você só fortalece o outro lado. No que diz respeito à questão do namoro, eu vou além disso, não só a questão do namoro. Era necessário pedir autorização para namorar A, B, C ou D, de acordo inclusive com o interesse dos próprios traficantes, caso um deles tivesse interesse, a pessoa tinha que terminar o namoro, seja lá o que for. E a mesma coisa no que diz respeito à questão das casas. Eventualmente, se ele gostasse de uma determinada casa, a ordem era que o morador saísse daquela residência, que aquela residência passasse dele. A gente tem um exemplo muito recente dessa questão de namoro, que por alguma razão não satisfez o interesse do traficante, que foi esse fato da menina que foi morta na favela Kelsey. Ela terminou o namoro, ela estava, enfim, tinha outros interesses, ela não é obrigada, é o direito individual de cada um, o traficante não aceitou isso e simplesmente esquartejou a menina. Aqui não estava acontecendo diferentemente disso. Assim, as ordens eram impostas e a população subjugada. E essa é uma das razões pelas quais nós estivemos lá dentro. E quanto mais a polícia não comparece nessas comunidades, essas crianças têm o traficante como referência. Isso é de grande importância, porque eles veem que o traficante fica lá há cinco, dez anos sem ser incomodado. Esse é o meu líder. É a referência dessa criança. Por isso a polícia, através de uma investigação, através de uma inteligência e através de uma ação, é importante tirar, sim, aquele traficante de circulação para aquela criança perceber que o crime não compensa. Só corroborando isso que o Ronaldo acabou de dizer, a gente está com um processo social que vai se iniciar na academia de polícia, que é justamente para trazer essas crianças para dentro da polícia, para a gente mudar essa referência. A polícia sozinha, ela vai ter dificuldade de lutar essa guerra. Então a gente precisa da sociedade organizada do nosso lado e a gente está fazendo o papel, nesse caso específico, trazendo essas crianças num projeto que está se iniciando na academia de polícia. Boa tarde, Júlia, da Folha de São Paulo. A gente soube que foram dez pontos de confronto e em um deles, por exemplo, vocês até citaram, em que duas peritas foram encurraladas e houve duas mortes ali. Há informações também de que parte das mortes ocorreram em uma casa. Então eu queria saber como é que foi a dinâmica da operação, essas mortes ocorreram em quantos locais? E a segunda pergunta é, a gente tem diversos relatos, vídeos e fotos de casas cheias de sangue, denúncias de invasões de casas, torturas por parte da polícia. Tem também uma foto circulando de um morto em uma cadeira de plástico. Queria entender o que aconteceu ali. A gente tem uma foto circulando de um morto em uma cadeira de plástico. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria lamentar profundamente a morte do policial André, quem eu conhecia pessoalmente, meus sentimentos à família e à equipe do policial. O policial é extremamente competente, determinado e é uma perda imensa para a polícia civil. Respondendo a pergunta, os confrontos, eles se estenderam por toda a comunidade, foram diversos pontos ali de confrontos intensos com esses criminosos que se utilizaram de uma estrutura que foi criada na favela, com seteiras, muros de concreto, barricadas, realmente para emboscar e atentar contra a vida dos policiais. Corrigindo a informação, na verdade, os criminosos invadiram as casas de moradores. Parte dessas invasões, inclusive, foram registradas pelas lentes das aeronaves das televisões e foram transmitidas em tempo real. Então, esses criminosos, em confronto com a polícia, pulando de uma casa para outra, tentando atacar os policiais e também fugir da polícia em determinado momento, invadiram essas casas dos moradores e, a partir desse momento, muitas vezes, atendendo a pedidos de socorro de moradores, a polícia foi até o local e conseguiu prender alguns criminosos e confrontar outros que acabaram falecendo em confronto com a polícia. Em relação às imagens que estão circulando, eu não tenho acesso a todas elas. Já recebi algumas informações aqui, inclusive, que algumas imagens são fake, são imagens antigas, de outros estados, inclusive. Em relação a determinado criminoso que foi encontrado baleado e falecido numa cadeira, os confrontos ocorreram de uma maneira muito intensa no momento que as equipes tentaram acessar o interior da comunidade. E até vencer essa resistência e chegar ao interior da favela, a polícia demorou algum tempo. Então, quando a polícia acessou, alguns criminosos foram encontrados ali já mortos e o caso específico dele ali está sob investigação. Eu acredito que, em breve, a Polícia Civil vai dar mais detalhes sobre qual foi a dinâmica que aconteceu. Então, perfeitamente. Negativo. A polícia, ela cumpre rigorosamente a lei. O policial, ele tem todo o dever de se proteger, se defender. E a polícia atua somente em legítima defesa. Em todos os casos, estava presente pessoalmente na operação, em que houve confrontos dentro de casas. foram casas que foram invadidas por criminosos e os moradores estavam lá, inclusive, acuados. E grande parte desses moradores, inclusive, já estão sendo ouvidos como testemunhas aqui e agradecendo o trabalho da polícia. Boa tarde, Liane, do SBT. Primeiramente, lamento pelo policial que morreu, o doutor André Frias. E eu gostaria de entender como foi a morte dele. Vocês citaram, por exemplo, um bunker que havia sido construído pelos traficantes. E se houve algum tipo, por exemplo, o colega já falou sobre a execução, o senhor já disse que não ocorreu. Mas se houve algum bonde do tráfico, se houve algum ataque mais proeminente por parte dos bandidos e que isso culminou no revide da polícia. O falecimento do colega se deu logo no início da operação. Como eu disse, toda a comunidade estava cercada de barricadas, o que inviabilizava o ingresso com os nossos veículos blindados. Necessariamente, essa equipe foi obrigada a desembarcar. Tão logo foi feito o desembarque. Eram cerca de oito policiais nessa patrulha. Eles progrediram e mais adiante se depararam com o beco, onde no final do beco tinha uma barricada, uma construção de concreto com maceteira para que eles pudessem colocar o fuzil e, ao mesmo tempo, pudessem ficar protegidos dos disparos da polícia. E, nesse momento, aconteceu a única execução dessa operação, que foi quando o colega foi morto. Então, se alguém fala de execução nessa operação, a execução é no momento em que o colega toma esse tiro e vem a falecer. Ele chegou a ser socorrido, mas, lamentavelmente, não conseguiu sobreviver. Acho que isso responde, né? Ele tomou um tiro na cabeça. Exato. Não, olha só. As próprias imagens registradas pela mídia, elas dão conta de que, em algumas localidades, as pessoas andavam em bando. Quando esses bandos se confrontaram com a polícia, obviamente, esses confrontos foram mais intensos. Boa tarde, Lola Ferreira, do UOL. Eu queria retomar um pouquinho o início da coletiva, quando foi falado sobre um certo ativismo judicial e esse problema que é a polícia não estar dentro da comunidade. A minha pergunta é, esse ativismo judicial é do STF? É isso que vocês estão querendo dizer? Ou alguma entidade mais específica? Eu queria que vocês, se pudessem, especificassem melhor. A segunda pergunta é em relação aos próximos passos. Eu imagino que, bom, a minha pergunta, na verdade, é resolver o problema do aliciamento de menores, como que isso vai ser feito daqui para frente, o que vai ser feito daqui para frente. Vocês consideram a operação bem-sucedida, apesar de só seis pessoas lá dos mandados terem sido encontradas. Então, os próximos passos da operação também é um interesse que a gente tem aí. Valeu. Obrigado. 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 Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende, o que a gente enxerga, que é amplamente discutido, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. Essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas, impedir que a polícia cumpra o seu papel enquanto Estado e como o único legítimo detentor do poder, é não estar, enfim, do lado do bem da sociedade. Então, esse ativismo, ele perpassa uma série de entidades, uma série de grupos ideológicos que jogam, no nosso entendimento, contra aquilo que a polícia civil pensa e a polícia civil está do lado da sociedade. No que diz respeito à investigação, a gente não tem a pretensão de acreditar que uma simples operação como essa possa colocar fim ao tráfico de entorpecentes e ao liciamento dos menores. Essa investigação, ela persegue, mas a gente tem que, a gente não pode permitir ou se permitir que nada seja feito. A polícia civil, ela tem que agir, a investigação continua, enfim, outras operações virão e a gente buscando justamente não permitir que essas crianças sejam aliciadas pelo tráfico e aí eu convoco aqui boa parte dessas entidades ditas protetoras para que, de fato, estejam do lado da polícia, evitando que esses menores sejam cooptados pelo tráfico de drogas. Não vai pessoalizar todos os grupos que fazem ativismo. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Cardoso, sou diretor-geral do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa. Queria só pegar um, fazer um, acrescentar aqui, quanto à pergunta se houve execução ou não, deixar claro que a polícia civil não entra em comunidade nenhuma, em qualquer lugar, para praticar a execução. A polícia civil entra para cumprir mandados de prisão, deferidos pela justiça, dentro da legalidade, baseado em investigação policial, inquérito policial, dentro da total legalidade, não fosse isso, o Poder Judiciário não decretaria essas prisões. E a prova cabal de que a polícia civil não entra para executar e, às vezes, é necessário que haja um revide, é o falecimento do nosso policial. Então, como foi relatado aqui, no início da incursão, o nosso policial foi alvejado e foi morto. Isso prova e aprova. Cabal de que não houve execução e houve, sim, uma necessidade real de um revide a uma injusta agressão. Então, a ação é legítima, desde o início até o final, dentro de total legalidade. Tá? Só pegar um gancho aí na resposta que já foi dada, para reiterar que a polícia civil não entra para executar, ela entra para cumprir mandados de prisão legalmente deferidos. Então, ela entra para fazer cumprir a lei, ok? E para deixar bem claro, quem não reagiu foi preso, ou foi preso ou fugiu. Então, não tem outro resultado. Adriana Cruz, do Portal de Notícias Metrópolis. Rodrigo, no início da coletiva, você fez questão de mencionar o quanto esses protocolos que a gente só tem dados, a gente não tem muitas informações sobre isso. Eu queria que você detalhasse um pouquinho a mais como é que é feito esse protocolo com o Ministério Público, principalmente, que é meio que o fiscal da lei. Adriana, se você me desculpa, eu não tenho como pronunciar em nome do Ministério Público, por razões óbvias. O que foi feito é que, desde ontem, existe uma nova central do Ministério Público para atender denúncias de moradores, enfim, que de alguma forma se sintam prejudicados por força das ações policiais, sejam da Polícia Civil, sejam da Polícia Militar. E nós estamos absolutamente integrados a esse novo protocolo. Nós fomos procurados pelo Ministério Público, no sentido de criar um canal de comunicação que dá a informação de tudo que está se passando durante a operação e o que se planejou para que aquela operação fosse executada. Agora, o trabalho deles é o trabalho deles, o nosso trabalho é o nosso trabalho. Absolutamente tranquilo, a gente não tem nenhuma dificuldade. Um dos protocolos dá conta de que a gente tem que avisar em até 24 horas o Ministério Público. E isso é cumprido à risca. Na verdade, a gente costuma avisar logo assim que se inicia a operação. Essa é a regra. E agora eles têm essa nova central, que é uma central para atender denúncias da população, em que isso está ligado direto na Subsecretaria Operacional. E a gente troca informações durante todo o procedimento, obviamente, quando as ocorrências são da Polícia Civil. Quando é no caso da Polícia Militar, aí esse tratamento é feito direto junto à Polícia Militar. Um outro detalhe. Eu não poderia deixar de agradecer à Polícia Militar, que no final da operação nos deu todo o suporte possível para fazer a segurança do entorno da comunidade, porque a gente tinha informações, não só de presença física, mas também das investigações, de que parte da comunidade, de moradores da comunidade, estava sendo insuflado pelo tráfico, no sentido de vir fazer uma manifestação. A gente fez contato com a Polícia Militar, que de pronto se colocou no entorno da comunidade do Jacarezinho, e isso foi impedido de acontecer. A gente está absolutamente tranquilo e sereno por tudo que a gente fez. Assim, é de extrema gravidade pelo simples número de pessoas que vieram a falecer. Isso em qualquer lugar do mundo seria de extrema gravidade. Mas a gente tem a absoluta convicção de tudo que foi feito, tudo que foi planejado e tudo que foi executado. Pessoal, vou abrir mais duas perguntas e finalizar, hein? Três. Não vai dar tempo para você, infelizmente. Doutor Rodrigo, eu queria só pegar o final da resposta para a colega do UOL. O senhor abriu essa fala nessa coletiva falando que todos os protocolos exigidos na decisão do STF foram cumpridos. O senhor foi falando e depois citou o ativismo judicial. O senhor fez uma frase forte. O sangue desse policial está nas mãos dessas pessoas ou dessas entidades. Eu só queria que o senhor explicasse, para não ficar mal entendido, até para a sociedade, o sangue desse policial está nas mãos dessas pessoas ou dessas entidades. Que pessoas e que entidades? São, na verdade, são todas as pessoas, entidades ou órgãos que remam contra o trabalho da polícia. Assim, como já foi dito aqui inúmeras vezes, a gente está ali para cumprir a lei, para fazer a presença do Estado. E ainda assim, tem pessoas mal intencionadas que querem fazer disso uma bandeira, dizendo que, na verdade, a proposta da polícia é outra, quando não é. Nós estamos do lado da sociedade. Todas essas pessoas que são oportunistas nesse contexto, elas fazem parte dessa declaração que foi feita. Elas têm o sangue do policial nas mãos. O STF é juízo? De forma alguma. O STF é um órgão judicial. Tudo aquilo que a justiça determina, a gente simplesmente cumpre. Daniela Dias da Band, primeiro, também lamentar a morte do colega de vocês. Em segundo, são dois questionamentos também. Um, voltando à questão da execução, tem vídeos que foram, circularam na internet, de moradores que eles chegam a filmar, policiais civis. Eles dizem que teriam criminosos encurralados, querendo se entregar, mas que esses policiais não estavam permitindo isso. E que um desses criminosos chegou a ser morto na frente desses policiais. Eu queria saber se, de fato, isso não aconteceu. Essa é a primeira pergunta, só para a gente esclarecer bastante, porque existe esse vídeo com essa fala desses moradores. E voltar à questão das crianças. Essa investigação começou com essa questão das crianças sendo aliciadas. Qual o acompanhamento? Eu sei que não é a função da Polícia Civil, mas vocês conversam com outros órgãos, defensoria, que seja, mas para acompanhar essas crianças. Se o objetivo era tirar essas crianças da mão do tráfico, como ficam essas crianças agora? Obrigada. Bom, acho que essa pergunta você deveria fazer para a defensoria, não para a gente. Então, assim, a gente fez o nosso papel lá hoje, que era cumprir os mandatos de prisão dos traficantes que estão aliciando menores, praticando toda sorte de crimes que eu já elenquei aqui. Agora, o que vai ser feito com essas crianças, e principalmente essa questão de acompanhamento, se for criança, conselho tutelar e etc. E também, se tem alguma coisa com a defensoria, você tem que perguntar para a defensoria. Ah, isso também é público notório, né? A defensoria tem que... Cada instituição tem o seu papel. A nossa aqui, nós fizemos o nosso. E aí, acho que você deve cobrar isso lá deles. Tá bom? A única... Eu repito aqui o que o Dr. Rodrigo falou. A única execução que houve na operação foi do policial. Infelizmente. Esse foi realmente executado friamente pelos traficantes lá. As outras mortes que aconteceram, infelizmente, foram de traficantes que atentaram contra a vida dos policiais e houve a resposta e acabaram sendo neutralizados. É simples assim. São mais duas perguntas. Vai fechar com a CNN. Boa tarde, quase noite, né? Rodrigo Viga, da Reuters e da Jovem Pan. Delegados, por gentileza. A primeira pergunta. É possível identificar ou saber se o criminoso que atirou no policial que morreu também foi morto nessa operação? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Dr. Rodrigo falou sobre a entrada de facções criminosas de outros estados nesse ato criado depois de uma decisão judicial do STF. E a terceira pergunta, enfim, foi uma baixa significativa, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O que se deve esperar daqui pra frente de resposta ou de revanche desses criminosos em relação à polícia? O que a polícia está se preparando para enfrentar daqui pra frente? No que diz respeito à primeira pergunta, se a gente tem como identificar ou não se a pessoa que atirou no policial civil foi presa ou morta no confronto. Isso, na verdade, só a investigação vai dizer. A gente tem uma série de armas apreendidas, enfim, a gente tem uma série de pessoas que vieram a falecer e algumas que foram presas. Isso está só começando esse processo. Então, eu não tenho como afiançar agora de pronto se isso será possível ou não, somente no decorrer da investigação, que vai ser longa, tamanha a proporção da operação, que a gente tem como precisar esses dados. No que diz respeito à questão de outras facções, chefes de outras facções criminosas aqui no nosso estado, nós temos diversas investigações e diversas pessoas de outros estados têm sido presas aqui no Rio de Janeiro por força dessa limitação que foi imposta. A gente não está impedido, quero deixar bem claro o seguinte, a decisão do STF, ela em momento algum impede a polícia de fazer o dever de casa dela. Ela determina determinados protocolos, protocolos esses que nós temos cumprido. O que talvez dificulte um pouco mais a atuação policial é o tamanho da discussão ativista que isso gera. A gente cumpre todos os protocolos e faz a nossa operação. O que a gente pode esperar do tráfico depois de uma operação dessa? Eu estou um pouco preocupado. A única certeza que eu posso lhe dar é que a Polícia Civil vai continuar operando. Pessoal, última pergunta, CNN, e depois agradeço, vamos encerrar. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar lamentando a morte do André Frias, policial, que acabou vítima desse confronto aí. Sei que ele trabalhava nove anos aqui na polícia e espero que a família dele encontre conforto. Ao longo dessa tarde, várias entidades se manifestaram, a Anistia Internacional, a Defensoria Pública, o Ministério Público se colocou à disposição para receber queixas de abusos durante a operação, como é de praxe em uma situação como essa. É a operação mais letal da polícia do Rio de Janeiro, com 25 mortos. Aí vocês lembraram muito bem que dos 21 mandados de prisão, seis acabaram, três com prisão e outros três com mortes. Diante disso, desses questionamentos, a minha pergunta é, o que a polícia poderia ter feito para evitar que a letalidade dessa operação fosse menor? A polícia vai abrir alguma investigação interna para apurar também as denúncias de abuso por parte dos policiais que fizeram essa operação e que estão chegando para esses órgãos e também nas redes sociais e nas comunidades? E aí a questão é, esse número de 25 mortos, ele pode aumentar? A gente pode esperar que outros corpos sejam encontrados dentro do jacarezinho? Obrigado, boa tarde. Primeiramente, eu queria deixar claro que a Polícia Civil, ela estava absolutamente aberta a ser questionada e passar a informação para qualquer órgão que seja. Alguns nós temos a obrigação legal de transmitir a informação. Outros, nós temos a disponibilidade, e assim o faremos, de passar aquelas informações que não foram sensíveis ou sigilosas por força da investigação. Então, o inquérito que está em andamento, ele vai provar tudo isso. São dois inquéritos que estão acontecendo, um, na verdade, que diz respeito a esses autos de resistência por parte dos criminosos e um outro com relação aos presos. Somado a isso, ainda tem um inquérito que justificou essa operação. Então, esses três procedimentos que recebem o CRIVO do Ministério Público e do Judiciário, eles, por si só, são os instrumentos legais para tratar de todos esses eventuais questionamentos que possam surgir. Do ponto de vista de eventuais abusos, como já foi dito aqui, primeiro que a gente não registra esse tipo de registro que eu digo, a gente não acusa que isso tenha ocorrido, em hipótese alguma, pelo menos para as informações que nós temos até agora, a gente diz que isso aconteceu, mas nós estamos prontos para caso as denúncias cheguem, seja através do Ministério Público, seja da Defensoria Pública, ou de qualquer outro órgão ou entidade, a gente estará pronto para responder e tecer todos os comentários necessários, fazer todos os esclarecimentos. Você me pergunta se o porquê de uma operação com uma letalidade tão grande. Eu volto ao meu discurso inicial. Fruto disso é o fato da gente não estar operando sempre. Se a gente estivesse operando sempre, o tráfico não teria tanta tranquilidade. O tráfico não estaria tão bem equipado, tão bem armado e tão bem provido de segurança por ele próprio, inclusive com obras de engenharia. Então, o fato de você não estar fazendo essas incursões, isso, no momento que você faz, a tendência é que isso aumente. E a última pergunta com relação a se eventualmente nós vamos encontrar outros corpos ali dentro, a gente também não tem essa informação, pelo menos por parte das forças policiais, o que se confrontou é justamente o que está apresentado. Essa política das grandes operações já tem que dar cuidado? Gente, Rogério, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro, pessoal. Foi. Só para finalizar, foi feita a pergunta se as grandes operações dão resultado. O que eu posso lhe afiançar com absoluta segurança é que a falta de operação dá um péssimo resultado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.